Lavagem de Dinheiro, Lei nº 9.613, de 1998, Banca CESP, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo, 2014. O crime tributário pode ser o antecedente ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Item correto. Atualmente, qualquer crime pode ser o antecedente da lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro atualmente é um crime de terceira geração, grupo formado pelas leis que estabelecem que qualquer ilícito penal pode ser o antecedente da lavagem de dinheiro. Banca CESP, Auditor de Controle Externo, 2012. De acordo com a Lei da Lavagem de Dinheiro, o simples indiciamento enseja a aplicação de medida cautelar pessoal de afastamento do servidor público que poderá ser concretizada sem prévia intervenção do Poder Judiciário e do MP. Item correto. Lei nº 9.613, de 1998, Art. 17d. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Banca CESP, Auditor de Controle Externo, 2012. A Lei da Lavagem de Dinheiro determina, de forma expressa, o dever legal de o advogado e de a pessoa jurídica que preste, ainda que, eventualmente, consultoria jurídica, assessoria, consultoria e assessoramento comunicar atividade suspeita de lavagem de dinheiro. Item errado. Resolução do COAF 24, de 2013, dispõe que os advogados são excluídos da obrigação de comunicar ao COAF informações confidenciais de seus clientes, pois os causídicos se submetem à regulação da OAB. Observação. A extensa lista do artigo 9º da Lei nº 9.613, de 1998, não menciona o advogado. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais.